Pessoal do Projeto Motor, eu estou aqui com o Roberto da Pirelli. A Pirelli está implementando agora na Estocar a manta térmica, que o pessoal já está tão acostumado a ver na Fórmula 1, em categorias internacionais. Fala um pouquinho da importância da manta no caso de uma categoria como a Estocar. A manta, Lucas, ela tem como objetivo equalizar os pneus. Você vai deixar os pneus em uma condição muito mais equalitária, já em condição de corrida, ou seja, na primeira volta você já vai estar com o pneu e já em uma condição de corrida você pode dar full no acelerador. Então é um passo, é um desenvolvimento de uma tecnologia nova, é um passo novo que nós estamos dando para deixar os pneus de uma forma muito mais pronta para você já poder utilizar o pneu em condição de corrida. Antigamente era aquela coisa, você tinha que fazer a volta do armar, aquecer o pneu, aquecer todo o conjunto, para chegar em uma temperatura ideal de trabalho. Hoje fica muito mais fácil com essa tecnologia nova, você já está mediatoriamente pronto. A ideia, por exemplo, em desempenho, imagino que na classificação principalmente, vai ter uma diferença considerável. Não tenha dúvida, Lucas. Para esse primeiro ano nós não vamos usar para classificação. Vai utilizar somente para corrida, talvez nos próximos anos a gente utilize nos demais eventos do final de semana. Mas com certeza para a corrida já vai ter uma diferença, sim, com certeza. E segurança, a questão também do piloto sair do boxe com uma diferença muito grande. Não, não tenha dúvida. Até antigamente, vamos dizer assim, porque agora a partir de sábado já vamos ter essa tecnologia, mas a diferença ficou bem menor. Das condições que ele saía anteriormente para as condições atuais agora. Fala um pouquinho para a gente do pneu da Stock Carp, que é um pneu específico da categoria. Ele é desenvolvido aqui no Brasil e fabricado na Romênia, se não me engano. Na realidade, todo o desenvolvimento é na Europa. Ele é produzido na nossa fábrica da Romênia, que é uma fábrica dedicada para pneus de competição. E é um pneu exclusivo para essa categoria. Então, o composto é exclusivo, a estrutura é exclusiva. É um pneu totalmente desenvolvido para esse tipo de aplicação. Quando a Pirelli desenvolve um pneu de competição assim, quais são os fatores que ela tem que levar em conta? Por exemplo, a Stock Carp, o que tem na Stock Carp diferente que na Fórmula 1? Para o pessoal saber assim, por que um pneu tem que ser diferente de uma categoria para a outra? Na realidade, assim, você parte de diversos parâmetros para desenvolvimento. Mas é o que todo mundo pergunta, na realidade, é a questão da aderência. E nós, no nosso caso, é a questão da segurança. Então, a gente procura desenvolver um pneu que seja totalmente seguro. E totalmente estável para a categoria. Mas, basicamente, é isso. Você tem vários fatores na construção de um pneu. Mas, normalmente, o pneu de competição é a aderência, a durabilidade e a segurança, que a gente preza bastante. No caso, por exemplo, desse pneu específico da Stock Carp, qual é a grande característica dele? Porque, por exemplo, a gente tem esse categorismo de categoria. Ah, aqui desgasta mais. Qual é a grande característica do pneu da Stock Carp? Eu pontuaria a questão do desenvolvimento do composto. É um composto especial para essa categoria. É um pneu dimensionado para essa categoria. Então, você tem uma estrutura, você tem um composto totalmente dimensionado para essa categoria. Acho que isso é o grande diferencial para as demais categorias. Cada categoria tem um desenvolvimento de pneu específico para ela. E para o cara que está ali, por exemplo, e fala, pô, mas, e qual é a diferença desse pneu para o pneu que tem no meu carro de rua? Na realidade, assim, para carro, você tem outros tipos de aplicação, é um outro tipo de preocupação. Pneu de competição é um pneu bastante específico, né? É um pneu bastante específico onde o pessoal, na realidade, você quer durabilidade, você quer segurança e quer tempo, né? Que é o importante em uma competição. E para carro, já não. Para carro, você já tem outras características que você precisa ter. Você precisa ter um pneu que freie bem, que seja econômico de combustível, que faça economia de combustível, que seja bom no molhado, que seja bom em frenagem. Então, que dure bastante e, de preferência, é um preço legal também. Beleza, obrigado. Obrigado. Obrigado, galera.